Olá, meu anjo! Você está ligado com Rosinha Vida Saudade. Hoje é com muito carinho que eu vou mostrar para você como eu faço com a minha rosa do deserto arqueada. Eu vou podar ela e você vai acompanhar passo a passo. Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para que a cada dia a nossa família online cresça mais e mais. Então agora, venha comigo! Para fazer a poda de uma planta arqueada, o que eu devo fazer? Se eu fosse fazer de uma rosa do deserto normal, eu teria que fazer aqui, acima da segunda gema. Mas não, essa é uma planta totalmente diferente. Em meio de 200, 300 plantas, nasce uma assim. Quer dizer, cresce, desenvolve uma assim. Já de pequenininha, ela começa a desenvolver. Quando eu começo a fazer a primeira poda, os galhos dela já começam a ficar arqueados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a retirada de todas as espolhas. Por quê? Porque ela vai ser podada totalmente diferente da outra rosa normal, que não é arqueada. Ela vai ser podada bem aqui. Mas, Rosinha, por que tem que ser na ponta? Porque se eu fizer aqui, ela pode, quando voltar a crescer, não ficar arqueada. E outra, quanto mais ela é arqueada, mais peso ela tiver na ponta, quando ela começar a esgalhar aqui na ponta, mais arqueada ela vai ficar. Então, ela fica muito linda para botar dentro de uma taça, como está essa daqui. E esses galhinhos que surgem, esses brotinhos, galhinho não, desculpa, no galho, tem que ser todos retirados. Vou cuidar dela com muito carinho. Essa planta, ela tem quase 10 anos, foi uma das minhas primeiras matrizes. Olha aí, todos esses intrusos têm que ser retirados. Agora eu vou colocar a canela, que é um cicatrizante antifungicida, muito bom para cicatrizar. A nossa plantinha daqui a 15 dias, o nome de Jesus, vai ficar brotadinha. Depois eu vou mostrar o resultado para você. Já tem bastante resultado para mostrar para você. Vou fazer um vídeo só dos resultados. Esse caldex dela é muito bonito. Já tem quase um metro de comprimento de roda. Eu não quero transformar ela em outra cor, porque eu achei ela muito linda. É isso aí, meu anjo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quero agradecer imensamente a Deus. Quero agradecer o seu carinho. E hoje, eu não poderia deixar de agradecer a Deus imensamente por todas as dádivas que Ele nos dá para todos nós. Principalmente para você, mulher. Que é uma mulher guerreira. É uma super mulher. A mulher tem que se virar nos 30. É como essa planta. Essa planta é toda esgalhada. Então, eu comparo nós mulheres com uma planta dessa, com um povo. A mulher está ali fazendo café, fazendo sanduíche, arrumando o filho para ir para a escola, corre ali, corre aqui e dá tudo certo. Então, isso aqui é uma super mulher. É a mulher que faz tudo, tudo. Então, hoje é um dia muito especial. Muito agraciado por Deus, que é o dia da mulher. Então, você que é mulher, é uma mulher guerreira, sinta-se homenageada. Hoje eu vou jogar para você uma chuva de péssula de rosa, como forma do meu carinho e do meu amor por você. Que é uma mulher guerreira, batalhadora, assim como eu. Sempre fui uma mulher muito batalhadora. Uma nordestina que nunca baixou a cabeça diante dos problemas. E sim, sempre levantando a cabeça. Eu caio e levanto. Eu caio e Deus me levanta. E estou aqui para hoje homenagear você, que é muito especial para mim e principalmente para Deus. Porque Ele lhe ama imensamente. Assim como Ele me ama, Ele me ama. E eu vou convidar a minha sobrinha de coração, Valéria, para me ajudar a homenagear você, mulher, com essas pétalas de rosa. Vamos lá, minha filha? Um, dois, três... E aí, eu vou convidar a minha sobrinha de coração, Valéria, com essa pétalas de rosa. E aí, eu vou convidar a minha sobrinha de coração, Valéria, com essa pétalas de rosa.